Postei recentemente esse vídeo de perfuração do umbigo nas minhas redes sociais. E através desse vídeo vieram muitas dúvidas que eu vou estar respondendo agora pra vocês. A primeira dúvida é, não está meio raso? Tipo na cicatrização, expelir um pouco. Pra quem não sabe, expelir é quando a joia sai pra fora, ela simplesmente sai da perfuração meio que rasgando. E eu vou explicar agora por que a perfuração não está rasa. Eu acredito que dá essa impressão por conta do espaço que eu deixei. Vamos lá. Essa primeira foto que eu mostro pra vocês, ela tem um espaço aqui embaixo. Aparentemente, parece que a joia ficou grande. Por isso que dá essa impressão que vai acabar expelindo. Mas, por que eu deixei essa folga, gente? Essa aqui é a foto do umbigo da minha cliente em pé. Vocês conseguem observar que o umbigo dela aparenta ser normal, ser tradicional, perdão. Ser tradicional, ter aquele espaço em volta. Mas olha o umbigo dela sentada. Olha isso, gente. Aqui ela está sentada. Muda totalmente a anatomia do umbigo dela. Por isso que eu deixei aquela folga. Que aparentou ficar raso, né? Eu deixei aquela folga por conta disso. Então, quando ela senta, acontece esse movimento, que é essa foto de lado. A joia, o topinho de cima, ele é empurrado pra frente. E a parte de baixo, ó. Nem mostra quando eu fiz a foto da perfuração de lado. Olha. Vocês conseguem ver? Então, dá essa impressão de raso por conta dos milímetros a mais que eu deixei pra folga. Pra quando ela sentar, não incomodar. E também não ter perigo de ter aquele inchaço excessivo e acabar entrando pra dentro. Porque perfuração de umbigo é muito chatinha pra cicatrizar. Sério. Tem que ter uma joia adequada pra cada tipo de anatomia de umbigo. Umbigo é algo que precisa ser estudado durante, tipo, muitas horas mesmo. Essa minha cliente, ela já fez uma perfuração de umbigo comigo, mas acabou expelindo. Aconteceu isso de expelir. Só que eu lembro que a gente fez aquela joia tradicional, né? Que todo mundo conhece, que é aquela de pedrinha, em cima e embaixo. Só que acabou expelindo depois de um ano. Eu perguntei se ela teve algum atrito, alguma coisa, como que estavam as roupas dela. Ela estava utilizando, ela disse que utilizava as roupas folgadas. Então, eu fiz uma avaliação e observei que o furo ficou raso. Realmente o furo ficou raso. Então, eu dei essa sugestão pra ela de colocar essa joia invertida, que fica desse formato, pra eu poder pegar mais pele. Tanto que uma joia dessa, eu usei 12 milímetros, gente. O diâmetro dela é 12 milímetros. 12 milímetros. Vocês acreditam nisso? E 12 milímetros o diâmetro dela. Então, tem muita folga. E também eu peguei muita pele e fui bem profundo. Talvez também no vídeo não tem como ver. Mas nessa foto que tem, essa foto aqui, ó, que eu tirei de lado. Gente, vocês não conseguem ver a pedra de cima. Parece até um microdermal, né? Ficaria lindo. Mas vocês podem ver que eu peguei tanta pele, na quantidade correta, claro. A quantidade correta que eu medi. Eu peguei pele o suficiente pra não acontecer de expelir novamente. Aí eu tô entrando em contato com ela, conversando. Até então, a perfuração tá indo tudo bem. Até então, ela não falou nada que tava inflamando ou até mesmo expelindo. Tá indo tudo bem com a perfuração. Mas aqui mostra que a perfuração foi bem funda. E não tem perigo de expelir. Gente, sério. Esse comentário foi muito engraçado. Quando eu li, eu dei muita risada. Tá de cabeça pra baixo. Galera, mulheres. O piercing não está de cabeça pra baixo. Eu vou explicar pra você por que vocês acham que o piercing está de cabeça pra baixo. Bom, essa joia tradicional, né? Que vocês estão acostumados a ver. Vocês imaginam que ela é correta pra todo tipo de perfuração. Mas não é. A joia correta pra um tipo de perfuração é a joia que obedece e que segue a sua anatomia. Essa é a joia ideal. Essa é a joia tradicional pra você. Então, essa perfuração, né? Que tem o umbigo fundo. Ela tá chegando agora no mercado. Tem muitos espíritos começando a estudar e se aprofundar nela bastante. E é estranho. Eu vou concordar com vocês. É estranho porque é algo novo pra vocês. Eu acho essa perfuração muito linda. Porque existe muito modelo de topo pra estar colocando. Mas ela não está de cabeça pra baixo, viu? Esse é o modelo. Por que esse modelo? Porque quando a minha cliente sentar, não vai machucar ela. Vou mostrar aqui nessa imagem aqui pra vocês. Essa imagem aqui, ó. A minha cliente, quando ela senta, o umbigo dela, ele fica mais apertadinho. Então, a joia invertida, com essa bolinha menor embaixo, não vai machucar ela. Igual aquela joia que tem aquela esfera maior na parte de baixo que ela espera com brilho. Não vai machucar ela. Então, embaixo tem que ser uma esfera pequena, pra quando ela sentar, não incomodar ela ou machucar. E em cima vai ser o topo de pedrinha ou o topo de cluster. O topo que ela achar bonito e que combinar com a personalidade dela. Mas o piercing não está de cabeça pra baixo. Gente do céu, essa letra é melhor. Qual é o nome do modelo da joia? Bom, esse modelo que eu utilizei na cliente, eu utilizei o barbel curvo 1.2, com diâmetro de 12 milímetros. Eu utilizei ele porque eu via que o umbigo dela não era tão fundo. Não precisava pegar tanta pele igual a gente pega quando a gente procura com aquela J-Bar, né? Que ela tem um formato bem mais curvo. Então, eu via que no umbigo da minha cliente, não tinha necessidade de eu utilizar a J-Bar. O barbel curvo já ia ajudar. O barbel curvo já ia se encaixar muito bem com a anatomia dela. Tanto que ficou maravilhoso. Ela super gostou. Ela achou até diferente. Eu começo a minha cliente estranhar um pouquinho, né? Porque, como eu falei, não é uma perfuração que a gente vê em alta. Uma perfuração que está sendo reconhecida agora. Mas quando ela colocou, nossa, ela gostou muito do resultado. Então, isso é uma dica que eu dou. Se você quer realizar uma perfuração no umbigo e o seu profissional que te explicou que a joia correta tem que ser uma específica, tenta entender um pouquinho ele. Porque a gente avalia a anatomia e indica a melhor opção para que você não tenha problemas ou até mesmo dores de cabeça. E, cara, vai por mim. Se você realmente escolhe um bom profissional, você pode ter certeza que no final do trabalho você vai ficar super feliz com o resultado. Bom, só dessas palavras eu já consigo saber mais ou menos o que deu errado. Provavelmente a joia, uma coisa que ela já não gostou que ficou torto, né? O profissional acabou perfurando torto. E isso é uma coisa que você não precisa ser nem perfeccionista para não gostar, né? Ver uma perfuração torta é uma coisa agoniante. Se você tem agonia também, conta que para mim aqui embaixo você tem agonia de perfuração torta. Porque eu não consigo, não consigo, gente. Perfuração torta para mim, meu Deus do céu. Olha, chega e me arrepia. Tá, ela já não gostou que a perfuração ficou torta e ela ainda teve uma experiência ruim, né? Cinco meses e não se catizou, vivia inflamando. Eu sei o que você passou aqui porque isso já aconteceu comigo. Gente, eu já perfurei meu umbigo cinco vezes. Eu não, né? Profissionais, cinco vezes nenhum acertou, tá? Faz uns dois a três anos que eu não perfuro meu umbigo porque eu fui conhecer depois essa técnica nova que tem uma joia específica, conforme eu fui estudando e atualizando. Eu conheci esse abençoado oitnevo, essa barbel curvo, que é utilizado para umbigo, né? Que tem, para umbigos que são fundo, né? Umbigos com anatomia diferente. E, cara, nenhum profissional acertou o meu umbigo. E eu, gente, a joia já entrou para dentro do meu umbigo. Eu já tive problemas sérios com perfuração no umbigo. Sério mesmo. Ficou manchado, tem um mancho no umbigo. Acho feio. Mas, infelizmente, quando a gente não procura um profissional que é qualificado, que entende realmente o que é um piercing, a gente acaba tendo dores de cabeça. E cinco meses, você foi forte até demais. Cinco meses com a perfuração inflamando. Parabéns, você é forte e corajosa. Essa frase é você completamente identificada, você. Você é forte e corajosa, viu? Vivi inflamando e deu granuloma. Essa granuloma, eu tenho certeza que foi embaixo da joia, né? Que geralmente cria aquela granuloma em cima e a parte de trás da joia geralmente acaba criando essa granuloma. Porque a joia não está adequada e também a gente precisa ver em relação à joia. Será que realmente foi uma joia de boa qualidade? Será que não era uma bijuteria que acabou enferrujando? Ou acabou ficando verde, né? Porque algumas bijuterias, meu, não pode durar nem um mês na sua pele que ela já começa a ficar verde, já começa a ferrujar. Então, tudo isso daí atrapalha a cicatrização. Então, o que pode ter acontecido com o seu umbigo? Joia incorreta, como eu mostrei da minha cliente que eu fiz, analisei o umbigo dela. Então, joia incorreta para a anatomia do seu umbigo, uma joia que não foi de boa qualidade. E os cuidados também, tem os cuidados da perfuração do umbigo. É tudo um conjunto, gente. É tudo um conjunto para a perfuração da cérebro. É cuidada, joia certa, joia boa. É um profissional capacitado. É uma pessoa que está disponível para cuidar da perfuração do umbigo. Porque é uma perfuração mais chatinha. Você tem que deixar de usar certo tipo de roupa. Você tem que deixar de fazer certo tipo de manias. manias, você não pode ficar por muito tempo sentado. Então, se você não for seu trabalho sentado, isso daí já será um atrito na sua perfuração. Mas eu não quero te desanimar. Não, viu? Piercing no umbigo é tendência e sempre vai ser tendência. É um piercing que eleva a sua autoestima. Sabe aquele brilhinho no umbigo? Gente, é lindo. Piercing no umbigo é lindo. Eu não estou aqui para te desmotivar. Mas eu quero te deixar ciente. Quando você decidir colocar um piercing no umbigo, seja qualquer tipo de piercing, você tem que procurar um profissional capacitado. E também você precisa entender esse profissional. Se ele te indicou tal modelo de joia, cara, tenta entender e procure em todos uma joia, uma cor diferente, talvez, que você goste, né? Porque tem algumas que não gostam muito dessa joia, que eu indico, que é a barbel, que é essa joia que é de cabeça para baixo. Essa joia é de cabeça para baixo. Então eu procuro mostrar topos diferentes, cores diferentes, porque assim a gente vai criando ali uma paixãozinha pela joia. Antes de eu continuar respondendo as perguntas, curte aqui embaixo, comente, envia, compartilha esse vídeo, esse conteúdo para próximos pierces, para que você possa ajudar outros pierces, até mesmo o cliente, para que as pessoas se conscientizem mais que pierces tem que ser estudado, pierces tem que ser seguro. Então, é... Como limpar a perfuração do vivo? Me ajuda, por favor. Te ajudo, mulher. Eu não vou te ajudar agora. Não vou ajudar melhor ainda. Eu vou ensinar como que faz a limpeza dos pierces que mais são tendências agora 2023. Vamos colocar umbigo, nariz, orelha, vamos colocar mamelinho, né? Esses pierces são tendência 2023. Então, eu já vou te ensinar e te ajudar como que você vai fazer a limpeza deles, tá? Eu indico, durante o banho, você fazer o uso de sabonete neutro, sabonete líquido neutro com glicerina. Com glicerina, são aqueles para peles mais sensíveis, como a de bebê. Geralmente, aqueles sabonetes de ônibus, ou até o granado, são muito desconhecidos. Então, você pode estar utilizando ele tanto líquido ou tanto em barra, não tem problema. Você vai fazer uma espuminha na sua mão e vai passar levemente ao redor da perfuração. Cuidado para você não passar direto na perfuração, porque o topo pode desusquear e também, se você passar muito forte, pode acabar machucando o seu pierce. Aí, meu filho, deu ruim. Aí, deu ruim. Então, passa levemente fazendo uma espuminha nos seus piercings e depois deixa a água corrente do chuveiro morna, tá? Não vai colocar água quente, não. Se for gelada, melhor ainda. Mais uma água morna aí para você deixar fazer a limpeza. Pós banho, você pode estar fazendo uma compressinha antes de dormir no seu pierce. Ajuda demais. Eu indico para as minhas clientes compressa com soro gelado e gás. Não pode ser cotonete, não pode fazer compressa com algodão. Tem que ser gás, tá? Porque a gás não solta aqueles pelinhos e não vai infiltrar na sua perfuração criando uma inflamação ali, tá? Então, tem que ser soro gelado e a gás, tá bom? Molha a gás e deixa em cima da sua perfuração que, além de diminuir o inchaço, vai ajudar com dor, se você estiver sentindo vermelhidão. E a compressa, ela ajuda nesse caso. Então, é indicado, você está fazendo uma compressa no início, sim, do seu piercing recente. Como se tornar uma body piercing profissional em 2023? Cara, primeiramente, você precisa estudar. Com certeza, esse é o meu primeiro conselho. Estudar, se empenhar, se dedicar pra que você não cometa os mesmos erros que eu cometi no início da minha carreira. Erros, frustrações, né? Que eu andava muito frustrada porque eu era muito desvalorizada. E você precisa estudar, entender, entender a anatomia, entender o cuidado que você deve ter com a sua cliente pra que você não veja um cliente simplesmente como um cifrãozinho. O cliente não é um cifrãozinho, tá? O cliente é humano. Então, você precisa se dedicar a essa profissão. Escolha essa profissão com o seu coração, tá? Sem ver o seu cliente como um cifrãozinho. Porque isso volta, isso volta. Isso volta de uma forma horrível pra você. Entendeu? E é isso. Se dedicar a fazer cursos com um bom profissional, com certeza. Nada de ficar procurando um cursinho baratinho pra fazer. Conheça o profissional que vai te ensinar, se ele vai te ajudar, né? Se ele vai se empenhar pra poder estar te explicando, tirando as suas dúvidas. Com as minhas alunas, funciona assim, né? Eu dou o meu workshop pra elas. Nossa, minhas alunas, isso é doido. Elas saem daqui já... Já saem com o pé dez vezes o direito. Sério. Porque eu já... Eu passo a experiência pra minhas alunas já iniciantes com dois tipos de agulhas que são muitas... Muitos profissionais têm medo, né? A famosa agulha americana. E eu já consegui... Eu já dou pra elas essa sensação. Tanto que elas fazem a profissão com os dois modelos de agulha. E saem daqui, tipo... Felizes demais. Felizes demais. Já conseguindo trabalhar com a agulha americana, uma agulha... Um investimento melhor pra ela e também para o cliente, né? Que acaba diminuindo a dor, ajudando a cicatrização e muitos outros benefícios. E... E depois, eu... Eu entro em contato com ela de novo pra uma mentoria presencial. Porque eu quero fazer um acompanhamento de perto das minhas alunas pra eu saber como que elas estão indo, como que elas estão perfurando e elas vão me mandando foto, elas vão me contando qual a dúvida e assim a gente vai conversando. E eu tô sempre ali pra estar conversando com ela e mostrando o caminho certinho que ela tem que prosseguir. Então, se você quer se tornar um professor profissional em 2023, se empenhe e se dedique em estudos com professores, mentores profissionais.